O Fala Carlão dessa manhã de segunda-feira, já começamos a semana viajando, começamos a semana, como a gente gosta de falar, comendo sal junto com os nossos clientes. E falando em nossos clientes, aqui do meu lado está o Maurício Graziani, que é o presidente da Fibro do Brasil, ele que está já há três meses nesse cargo. Eu quero saber dele o seguinte, quero falar de futuro, quero falar de coisa boa. A Fibro arrebentando como sempre, né? Obrigado, Carlão. Obrigado pela sua presença, obrigado pela manhã, também estamos juntos comendo sal aí pela manhã. A Fibro está com uma expectativa muito positiva com relação a esse ano, principalmente com relação, a gente vai falar com o mercado de bovinos, que é uma expectativa muito boa na parte de confinamento e principalmente terminação intensiva pasto. Estamos começando a estação e estamos muito positivos, apostando muito que esse ano ele vai ser bem melhor com relação ao ano passado, nesse mercado, nesse segmento. E o mercado de leite também está indo muito bem, está indo muito bem. Quer dizer, ou seja, é sinal de que crescimento naquele padrão de dois dígitos da Fibro, né? Dois dígitos eu não sei se dá para a gente se comprometer, mas crescimento seguramente, com certeza, dá sim, para a gente crescer com uma boa base aí em todos os segmentos. Estamos falando em pasto, confinamento, estamos falando no mercado de leite. Agora, Maurício, a verdade é o seguinte, né? Parece que não existe vida sem tecnologia, né? A tecnologia veio para ficar mesmo, né? Sem dúvida. Cada vez mais, principalmente em momentos de crise ou momentos mais delicados, você percebe que a tecnologia é algo que agrega e que não dá para ficar sem. É muito claro isso nos mercados que trabalham com mais tecnologia, como aves e suínos. Isso é muito claro nesses momentos de crise. E boi é a mesma coisa. A intensificação, trabalhar com tecnologia, isso é algo que não dá para... Você não pode mais esquecer, né? O conceito do boi 777, ele envolve tecnologia em todas as fases, né? E a Fibro está inserido também dentro dessa fase. Maravilha! Olha, eu falei aqui com o Maurício Graziani, presidente da Fibro do Brasil, que está dando um show de competência. Parabéns! Obrigado! Obrigado por nos receber aqui. Forte abraço para vocês. Fala Carlão, nessa manhã aqui de segunda-feira, dia 13 de março, vai ficando por aqui.